Música Olá, em novembro deste ano o Brasil vai sediar a segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito. O evento deve reunir aqui em Brasília representantes de mais de 150 países. Os acidentes de trânsito são responsáveis por 12% do total de mortes em todo o mundo segundo a Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto convidamos o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui. Bom, secretário, morre muita gente no trânsito hoje no Brasil? Infelizmente, ainda morre muita gente. São mais de 42 mil mortes no trânsito ainda no Brasil, dados de 2014. E desses, mais de 12 mil mortes com motocicletas nesse envolvimento. E é exatamente por isso que o Brasil está tomando medidas para conter essa epidemia da violência no trânsito, da morte no trânsito. E irá estar sediando a segunda conferência global de alto nível viária para recebermos os países, mostrar aquilo que estamos fazendo, mas também colher informações e grandes êxitos de experiências de outros que nós podemos aplicar aqui. Se a gente for comparar o Brasil a outros países, qual é a nossa situação, secretário? Hoje, o Brasil ainda possui uma legislação extremamente avançada, é um dos cinco países, e isso considerado pela Organização Mundial de Saúde, onde a nossa legislação e a tolerância zero para o álcool é exemplo mundial. E dentro disso, estamos conseguindo avançar, diminuindo os nossos indicadores. Mas ainda assim, lembrando que temos mais de 42 mil óbitos por acidente de trânsito por ano, e essas medidas é que a presidenta Dilma e hoje, envolvendo oito ministérios, estamos trabalhando no sentido de conter esta epidemia, solucionar esse problema, e conscientizar as pessoas. Quem são as principais vítimas desse atual cenário que o Brasil enfrenta? Hoje, ainda os homens, em idade útil, e é exatamente isso, perdemos pais de famílias, ou se não tiver o óbito dessas pessoas, ainda temos um envolvimento com alto custo para o sistema único de saúde, no sentido de que o acidente de trânsito vai superlotar as UTIs, vai tirar vagas de outros pacientes, porque esses acidentados são absolutamente causas de internamento evitáveis. Desta forma, lotando ainda leitos de unidade de terapia intensiva, e mesmo leitos clínicos, que poderiam estar sendo utilizadas na realização de cirurgias eletivas, no atendimento de outras doenças, de outras patologias, desafogando o sistema único de saúde. Além, é claro, de um custo totalmente desnecessário para o sistema, de mais de 100 milhões de reais por ano. É exatamente desta forma que nós temos que trabalhar conjuntamente. E a presidente Dilma teve a feliz ideia de envolver, conscientizar e trazer para si, no bojo, os 26 governadores e o Distrito Federal, no sentido de encampar um grande plano de evitabilidade desses acidentes de trânsito, que vai, com certeza, contribuir ainda mais para a diminuição desses acidentes, a conscientização e a mudança de comportamento das pessoas, e levar o Brasil a uma posição muito melhor ainda, em nível mundial, no que diz respeito à segurança viária. Bom, além dos impactos para a saúde, há também impactos para a Previdência, que tem que pagar esses benefícios. Além de aposentadorias ou pecúnio por invalidez, nós temos também as órteses e próteses, no caso de sequelados, que perdem braços, perdem mãos, ou tem que fazer uso de pernas mecânicas, ou bengalas, ou mesmo os próteses oculares. Quer dizer, é uma escala, além de todo um trauma psicológico que pode trazer a esse paciente e familiares, que nós temos que trabalhar encampando dentro do Programa de Saúde da Família, dentro do Sistema Único de Saúde, com terapias de psicólogos, com terapias grupais para as famílias. Quer dizer, é toda uma evitabilidade que poderia estar acontecendo, por conta, às vezes, de inconsequências desses usuários, desses cidadãos. Bom, o senhor falou em consequência, né, desses motoristas. Enfim, o que que leva, o que que causa um acidente? É imprudência? Enfim. Desrespeito à lei do trânsito, a associação do binômio álcool e direção, o não uso de equipamentos de segurança, no caso das motos, o não uso do capacete, no caso dos veículos, nós, na recente publicação da Pesquisa Nacional de Saúde, mostrando que 50% dos brasileiros declaram, através do Vigitel, o nosso sistema de pesquisa telefônica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, de que mais de 50% não usa cintos de segurança no banco traseiro, e também alguns ainda se negam a usar cintos de segurança no banco de trás, no banco da frente. E é exatamente isso, a associação álcool e direção, não uso de equipamentos de segurança e não cumprimento das leis do trânsito, excesso de velocidade, levam a esse volume desta epidemia de acidentes de trânsito, e que nós temos que aprender a conviver, conscientizar e envolver governos interfederativos, federal, estadual e municipais, num grande plano de combate a esta violência, a essa epidemia. Agora, secretário, e no caso do aumento, né, nos acidentes com moto, né, por que que isso tá acontecendo? Hoje nós temos uma estimativa de que em nove estados da federação, o número de motos já supera o número de automóveis. E o ministro Arthur Quioro sempre tem colocado isso, pela própria condição social dos indivíduos hoje, que tem o maior poder aquisitivo, dentro da condição econômica que o país hoje vive, puderam adquirir esse veículo e deixaram o jegue de lado, deixaram o cavalo de lado, e hoje, aqueles, principalmente, trabalhadores rurais, ou mesmo no norte e nordeste, que utilizavam esse veículo de tração animal para ir pra casa, ou pra ir à venda, ou pra ir a alguma reunião, um jogo de futebol, ou ao boteco no final de semana, ele vai de moto, mas se esquecendo que antes o cavalo burro do padeiro entregava ele em casa, e a moto não. Então, na primeira pedra que ele pega no meio da estrada, ele é jogado no chão, na maioria das vezes sem capacete, superlotando, como eu disse, as UTIs, os leitos hospitalares, onerando o sistema, mas o que é muito pior, trazendo uma sequela, muitas vezes, irreparável, ou mesmo levando-o à morte, e deixando a família totalmente desamparada. Como é que a gente reverte esse cenário? Enfim, é com legislação, é com fiscalização, é com punição, qual é a receita? Eu acho que é a somatória de tudo isso, e isto é que o Brasil vai estar apresentando na nossa Conferência Global Viária. Oito ministérios e coordenados pela Casa Civil da Presidência da República, apresentando um plano de segurança viária, onde mais de dez eixos estão contemplados, o eixo de legislação, colocando que também não adianta nada você ter leis e você não aplicar a fiscalização. temos um grande exemplo de várias capitais, uma delas posso citar Fortaleza, no Ceará, onde o Hospital Frois da Mota vivia superlotado sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira caía o número de taxas de acidentes e ocupação, porque na sexta-feira, depois do emprego, depois do serviço, no happy hour, o povo enchia a cara, no retorno de casa tinha um acidente de trânsito e não tinha nenhuma fiscalização. A partir do momento que o governador, o governo do estado e outros entes, junto com a prefeitura, assumiram, no sentido de fiscalizar o cumprimento das leis do trânsito, a tolerância zero para o álcool, esses números de acidentes caíram e não existe mais aquela questão da campana. Eu sei onde vai estar a Blitz, então não vou passar por ali. Por isso, colocaram em vários pontos da cidade onde não dá tempo da intercomunicação e aí acaba aquela história. Se for beber ou vai de táxi ou algum do grupo não bebe, porque senão você vai ser punido conforme as leis precisam ser aplicadas. Secretário, então o que o Brasil tem a mostrar nesse encontro e o que o Brasil tem também a aprender de outros países? Exatamente isso. Eu acho que os exemplos que estão dando certo, a redução significativa de 6% no número de óbitos e acidentes de trânsito, já com a aplicabilidade do teor da lei em 12 meses e o plano de segurança viária com todos esses eixos contemplados. Quer dizer, desde a fiscalização, um plano de comunicação para que as pessoas mudem comportamento, você tem que fazer uma grande campanha de mídia, tem o eixo educação onde nós estamos propondo o envolvimento não só na questão de formar novos motoristas, ainda aumentando a questão para aqueles motoristas que vão receber a carteira pela primeira vez, do número de horas, de não sair à rua antes de que esteja apto e capacitado de fato a enfrentar essa violência do trânsito que hoje existe, mas também trabalhar os nossos alunos nas escolas para que eles saibam a lei que existe, é o ditado popular de pepino que se torce o pepino, é dessa forma mesmo que tem que ser trabalhado e é exatamente isto, eu acho que o Brasil tem muito a contribuir com o mundo, mas também recebermos desses mais mais de 150 países que irão estar presentes nesta conferência assumindo um compromisso da meta global até 2022 em estar diminuindo esses acidentes de trânsito no mundo e que as pessoas possam ter a certeza de que o envolvimento das três esferas de governo, da sociedade organizada e dos conselhos do controle social cobrando responsabilidades também porque nós também como cidadãos temos que receber os nossos benefícios, mas também temos que cumprir com as nossas obrigações e é isso que o Brasil vai procurar estar mostrando para o mundo em novembro na nossa conferência. Tá certo secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Até uma próxima, nós é que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.saude.gov.br e se você quiser rever essa entrevista é só acessar o canal da TV NBR no YouTube www.youtube.com barra TV NBR Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma